Estreia na nossa programação Carícia Baby. Gente, olha só, estreia em grande estilo. Não é só um produto não, são vários produtos com descontos especiais de 20 a 50%. Olha só quanta variedade, oportunidade pra você comprar o enxoval do seu bebê completíssimo. Produtos de altíssimo bom gosto. E olha só um exemplo de valor. Essa bolsa rosa, por exemplo, material muito resistente, dura pra vida toda. Como desconto vai ser pra você por 23 reais. Mas lembrando que não é só a bolsa não, viu? São vários produtos, olha só, kit pra berço, que inclui aí, ó, mosquiteiro e tudo mais, com 50% de desconto. Agora, Fábio, chega aqui e vamos mostrar também opções pra você deixar o quarto do seu bebê muito mais bonito. O restante da loja é até seis vezes nos cartões. Carícia Baby aqui na 7 de setembro, esperando por você. Corre pra cá!